E aí galerinha, aqui é Cunha, entrada para Cunha Continuamos! Destino para ti! Beijo... E aí gente tem a diferença no povo e agora e tantos anos conhece a paz e também conhece-te ela na Universidade www.aidx.uh Transeco E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Olha só? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?